Música Que é o'daMeMe square Deja um like Inscreva no meu canal Compartilhe com toda a família Nãoepti Agora vóra Para essa água Gente, eu tô colocava o rabo sites do algo Porque é TEM QUE NÃER E aí, vou tá botando várias, várias coisas engraçadas Tá, então, pela noite Agora, bora pra eu ver O que tem que fazer amanhã? Deixa sugestões aí no comentário O que eu quero ver amanhã? Que beijo Esse vídeo vai se gravar amanhã, né? Gente, eu vou cair, eu vou cair o teto Eu vou cair, gente Gente, eu tô no teto, isso aí, não acredita, amor Não sei como eu consegui Se vocês assistiram o teto Eu sou o Shinoza, né? Gente, eu tô morrendo o que eles me fazem Já falei, deixa eu tomar Se você não me deixar, eu vou ficar chateado Vou morar, mas vejam Deixa eu amar, gente Se inscreva E eu vou tá vendo todos os dias Os seus, os comentários que vocês botam Que eu tô descobrindo Eu vou tá vendo Toda a minha coisa que eu sou Sério, eu vou tá vendo Já concreta em 18, eu sou nesse mês Nesse mês Só mês de agosto eu consegui 18 e 30 E valeu, meu rapaz Gente, eu deixo o meu por aqui Não falei nada? Se inscreve no canal, deixa o like Já falei, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal Tá chato Se inscreve no canal, se inscreve no canal